Parabenizar aqui o secretário, doutor Sérgio Fontes, que vai assumir a Secretaria de Defesa Social, ao tenente William Dias, tenente da polícia, policial militar, oficial honrado, que tem conduzido com maestria a Casa Militar da Prefeitura de Manaus. Prefeito Davi Almeida não poderia indicar um melhor nome. Então, uma das pautas, um dos projetos de campanha que eu levantei seria o bico legal, que na verdade nós iremos mudar esse nome, para gratificação extra municipal ao policial militar. Essa gratificação, Iomara, vai permitir com que o policial de folga, ele possa vender o seu tempo e ele possa usar a estrutura da farda, do seu equipamento, para trabalhar pela Prefeitura. E aqui eu quero dizer aos vigilantes e aos guardas municipais, que esses policiais militares, eles não irão tomar os seus lugares. Polícia militar tem sua função específica, meu amigo Peixoto. Assim como a nossa polícia civil, a guarda municipal também tem o seu serviço específico, assim como os vigilantes. O policial militar que for contratado pela gratificação extra municipal, ele não irá ficar dentro dos órgãos públicos. A polícia militar já está, conforme a Constituição, é o policiamento preventivo. A polícia militar não vai ficar lá dentro de um órgão público, não. Isso é função da instituição específica. Hoje, infelizmente, no centro de Manaus, por exemplo, existe uma insegurança por falta de policiamento. Então, esse policial, por exemplo, meu amigo Raife, ele pode ser empregado nessa área comercial. O policial militar ganha, porque ele vai ter uma renda extra. A cidade ganha, porque vai diminuir o crime. E a população só tem a aplaudir esse projeto. É um projeto de campanha do prefeito Davi Almeida, é um projeto meu também. Não fui eu que inventei a roda, não fui eu que inventei isso. Inclusive, quero parabenizar o sargento Gonçalves, da Polícia Militar, que foi um dos que levantaram, levantou também essa bandeira. Mas nada disso seria possível se não viesse para esse parlamento. É daqui que tudo sai. Os poderes, eles são independentes, meu presidente. Mas eles devem e precisam ser harmônicos. Então, isso já existe em São Paulo, por exemplo. Então, hoje, às 16 horas, nós teremos uma reunião com o delegado Sérgio Fontes, com o tenente William, no qual nós iremos levar um projeto já de forma mais específica com relação a esse projeto da gratificação extra municipal, policial municipal. E, mais uma vez, eu solicito a essa casa, pela milésima vez, que a gente possa acelerar a criação da comissão de segurança. Porque nós acreditamos que Manaus pede socorro. De todas as áreas de um país, de um estado, a segurança pública é de extrema importância, Raífe. Porque se a segurança pública não funciona, meu amigo William Alemão, A saúde, provavelmente, ela vai parar, como aconteceu lá na Zona Sul, onde uma UBS foi vítima de roubo. E tiveram que fechar. Por quê? Porque a segurança pública naquele local, infelizmente, não funcionou. E a educação? O professor não vai para a aula. O pai não vai deixar o filho ir para a aula se ele estiver com a insensação de segurança, minha amiga Iomara Lins. Então, a segurança pública, ela é, sim, responsabilidade, obrigação do Estado, mas responsabilidade de todos. Concedo a parte à minha amiga Iomara Lins.